Acaba de sair a PNAD, a taxa de desemprego do país. E quem vai contar pra gente se as coisas melhoraram ou não é a Priscila Yasbeck. Bom dia, Priscila. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos que nos acompanham. A taxa de desemprego caiu de 13,2% no trimestre encerrado em agosto para 12,6% no terceiro trimestre, segundo os dados do IBGE. A taxa veio um pouco melhor do que as expectativas do mercado, que esperavam desemprego em 12,7%. O número de desempregados caiu de 13,7 milhões em agosto para 13,5 milhões em setembro. E a taxa de informalidade ficou em 40,6% da população ocupada, frente aos 41,1% do trimestre fechado em agosto. Isso representa que o Brasil tem 38 milhões de trabalhadores informais. A ocupação cresceu quase 10%, mas a massa de rendimentos ficou estável. Ou seja, tem mais pessoas trabalhando, mas os salários não aumentaram. O rendimento médio dos trabalhadores caiu 4%. Esses dados mostram que a recuperação do mercado de trabalho, depois do período mais crítico da pandemia, vem acontecendo com a recuperação dos empregos informais, que são mais precários. Isso se reflete também nos salários, mas, de qualquer forma, os economistas ponderam que esse movimento é natural numa recuperação depois de um período forte de crise. Ainda falta trabalho também para 30,7 milhões de pessoas. Esse é aquele dado que é a chamada taxa de subutilização, que ficou em 26,5% e caiu sobre os cerca de 27% do mês anterior. Essa taxa de subutilização, esse número que mostra que falta trabalho para essas milhões de pessoas, engloba tanto os desempregados, quanto as pessoas que gostariam de trabalhar mais horas, quanto os desalentados, que são aquelas pessoas que desistiram de procurar uma vaga porque acham que não encontrariam uma oportunidade. Vale falar que os dados de empregos formais do Caged, que daí são divulgados pelo governo, então a PNAD, esses dados que acabaram de sair, são divulgados pelo IBGE, esses dados divulgados pelo Ministério da Economia, dos empregos formais, vão sair também hoje, às 3h30 da tarde, e devem ser referentes a outubro, portanto, um período mais recente. E aí vale fazer um comentário final, que ainda que esses dados mostrem, mais uma vez, um avanço do mercado de trabalho, são números que mostram o que está no retrovisor. Então, os economistas observam que o dado mais preocupante, a informação mais preocupante, é sobre o que está por vir, já que a inflação está muito alta, está batendo quase 11% em 12 meses, com isso a expectativa é de aumento de juros, isso pode afetar a atividade das empresas, o consumo, e pode ter reflexos no mercado de trabalho daqui para frente. Volto com vocês. Priscila, eu queria só fazer uma pergunta rápida para você, a gente tem noticiado aqui com frequência, pequenas melhoras, tem muita gente desempregada, a recuperação vem da informalidade, a renda está caindo, porque as pessoas conseguem rendimentos menores na luta diária, tem uma parcela desse valor carcomida pela inflação muito alta, o último trimestre do ano geralmente é bom, com abertura de vagas temporárias, algumas delas se mantêm em janeiro, qual é a perspectiva a médio prazo, você avalia, com o cenário econômico que nós temos à disposição até agora? De inflação ainda resistente, talvez um pouco menor no ano que vem, mas ainda resistente, taxa de juros alta, uma instabilidade, eu imagino, talvez até maior do que a desse ano, por causa da proximidade com a eleição, para quem está procurando emprego, está na informalidade, o médio prazo aponta algo positivo, neutro ou nenhuma das alternativas está correta? Pois é, Colombo, pelo que eu tenho escutado os economistas falando, as perspectivas são mais negativas do que positivas, você falou do último trimestre do ano, que tem uma sazonalidade positiva em termos de emprego, tem muita contratação de fim de ano, e o primeiro, só que eu diria mais, é o segundo semestre como um todo que tem esse efeito positivo, dessa sazonalidade, e esse efeito ele se perde normalmente no primeiro semestre do ano, então a expectativa para o primeiro semestre do ano que vem, é de mais complexidade no mercado de trabalho, mas isso também por causa do contexto que a gente está vendo, na economia como você falou, então a gente tem uma inflação elevada, ainda que a perspectiva seja de uma certa desaceleração, mas tem perspectiva ainda de aumento dos juros, da taxa Selic, que deve chegar aos 11%, está atualmente em 7,75%, então isso pode ter um efeito na atividade das empresas, o que pode também bater no mercado de trabalho. Uma última informação, estou vendo a Lu aí na tela, bom dia Lu, uma última informação também, são os impactos da variante Ômicron, ainda está tudo muito incerto, os economistas não sabem exatamente o que vai acontecer, estudos precisam sair para a gente entender se vai haver algum tipo de lockdown, uma nova onda de lockdowns, mas isso também pode ter um impacto aí em fechamento das atividades, como a gente viu, ou parecido com o que a gente viu, durante os períodos mais críticos aí, de restrições da pandemia. Volto com vocês. Priscila, na verdade, eu entrei aqui na tela, que eu queria dar um pitaco aqui na sua conversa com o Colombo também, para frisar que ele olhou agora para o futuro, mas eu queria a análise desse presente ainda, você trouxe números muito bons, importante para o nosso telespectador, para entender por que a taxa de desemprego sozinha, ela não diz muito, a gente viu a queda da taxa de desemprego, mas a gente vê o aumento da informalidade também, que é muito importante a gente olhar, tem os desalentados, que você disse que diminuiu também, aqueles que deixam de procurar emprego, e um outro elemento, que eu queria que você dissesse para a gente, que é as pessoas que foram desligadas do trabalho, e foram recontratadas com menos direitos, um salário menor, tem esse elemento, e tem também, a gente viu outro dia, o aumento do empreendedorismo no Brasil, mas muitos estão se empreendendo para sobreviver, é a pessoa que empreendimento por necessidade, porque a gente precisa pagar as contas, Então, tudo isso é o caldeirão do mercado de trabalho no Brasil, né? Exatamente, Lu, eu até falei com o pessoal lá do IBGE, o que eles destacavam dos dados de emprego de hoje, e um dos destaques que eles fizeram, foi essa questão da massa de rendimento que diminuiu, então isso é um claro exemplo, de como a precarização do mercado de trabalho está acontecendo, então a população ocupada aumentou 10%, mas a massa de rendimento geral caiu, ou seja, tem mais pessoas trabalhando, mas com um salário menor, então esse é um efeito muito danoso para a nossa economia, além do que você falou dos direitos, né? Então, quando o empregado passa para o mercado informal de trabalho, ele perde muitos direitos, perde benefícios, e é claro que isso tem um impacto na economia como um todo, porque é uma pessoa que está ganhando menos, com menos benefícios, com menos direitos, e isso também acaba se refletindo em consumo e na atividade econômica como um todo, é por isso que também as perspectivas são complexas. Mas queria fazer também uma ponderação, que os especialistas em dados de emprego, eles falam que é normal que o emprego informal se recupere antes do emprego formal, então num período de recuperação, depois que a economia passa por uma forte crise, esses são os empregos que começam a voltar, e isso tem a ver também com o que a gente está vendo de cenário de pandemia, né? Então, a pandemia prejudicou principalmente os empregos informais, que são aquelas pessoas que dependem de contato, aquela pessoa autônoma que trabalha vendendo alguma coisa na rua, que depende do contato físico, então são esses empregos agora que estão voltando. Então, é por isso que a gente vê esses dados aí, mas infelizmente uma precarização, sim, no mercado de trabalho. Bom, oxalá eles tenham razão e o emprego formal volte. Bom, oxalá eles tenham razão e o emprego atual.